Então, variador Antônio Loureiro, meu caro amigo Serginho, eu quero aqui deixar de coração um feliz aniversário e dizer que você é um grande profissional, até porque tem vontade de crescer, mas a situação socioeconômica de V. Exª não permite. Mas, mesmo assim, V. Exª tem sido uma pessoa maravilhada em se tratando de implantar em Palmar a TV Raiz, onde fiz parte e falei, conversei para toda a região Mata-Sul de Pernambuco, quando você realmente foi o autor da implantação desta TV Raiz. Você, eu desejo a você muita felicidade, muita paz e que Deus dê a você muitos anos de vida e felicidade. Parabéns, Serginho Raiz. Parabéns de coração. Parabéns de coração.